Olá pessoal, seja tudo bem-vindo a mais um vídeo que vamos gravar a partir de agora. Vamos gravar esse vídeo para Dona Expedita Santos, aí em São Paulo. A partir de agora vamos começar a gravar e vamos até o Cintareias. Cintareias Por aqui é o Sueca e por esse lado aqui é Cintareias e Cinti Queimadas. Nós vamos com destino ao Cintareias, que fica nessa região aqui. Aqui é o Cintareias. É um destino ao Cintareias. Esse vídeo aqui é especial para Dona Expedita Santos, aí em São Paulo. Bom, aquele abraço, Dona Expedita, para a senhora, tudo de bom. Peço desculpa pelo seu vídeo que nós demoramos em gravar, mas hoje está sendo realizado esse vídeo. Aqui é a Fazenda Mão Direita. Fica aqui vizinho ao Cintareias, aqui no município de União dos Palmares, Alagoas. Quero aqui mandar um salve para o Moncheia, aí na Rua Juvenal Mendonça. Que ele abraça aí, Moncheia. Quero mandar um salve para o Júnior Paulino, aí na Rua Juvenal Mendonça. Júnior Paulino, aquele abraço para você, meu irmão, tudo de bom. Muita paz e saúde para você e toda a sua família. E não esquecendo o Josemir, do conjunto Nova Esperança. As irmãs estão tremendo muito, porque tem muitos buracos no caminho. Muita paz e saúde para você e toda a sua família. Muita paz e saúde para você e toda a sua família. Muita paz e saúde para você e toda a sua família. Aqui pessoal, aí em cima fica o Sítio Queimada. Nós estamos aqui no sítio Areias Município de Ninhão dos Palmares e Alagoas Para cá, sítio Queimada Esse morro aqui Aqui tudo faz parte do sítio Areias Aqui é o sítio Areias Aqui é o final do sítio Areias Agora nós vamos para o sítio Queimada Subindo por esse caminho aqui Fazer uma imagens aqui do sítio Areias Para nós subirmos para o sítio Queimada Vamos com destino ao sítio Queimada Tem uma escola aqui Escola Municipal José Ciprício de Medeiro Vamos com destino agora ao sítio Queimada É isso aí, donos pedidos Vamos para o sítio Queimada agora Fazer umas imagens lá em cima O sítio Queimada Olá, donos predita Mais uma vez estamos aqui No grupo do sítio Queimada Eu não sei se a senhora tem algum paredo pela aqui Mas nós viemos até aqui Desse grupo aqui, sítio Queimada Vou fazer algumas imagens aéreas aqui Para encerrar o vídeo Quero agradecer a todos os inscritos do nosso canal E você que não é inscrito, se inscreva E deixe seu like Para que o nosso canal venha a crescer cada vez mais Olá, donos predita Estamos aqui no sítio Queimada Já mostrei aqui o grupo Aqui já é o final do sítio Queimada E aqui de meu lado está o seu João Piscigo Não sei se a senhora conhece esse senhor aqui Ele morre, resida aqui no sítio Queimada Faz muito tempo que o senhor mora aqui? Faz Mais ou menos quanto tempo assim? Em 60 anos Tá uns 60 anos que ele convive aqui no sítio Queimada E a senhora pode até conhecer ele 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 E aí E aí Amém. 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 Amém.